Bem-vindos alunos, estamos juntos em mais uma aula. Ela queria calmaria. Pode estar aqui, sair da cidade, do estresse, do trânsito. Ele, emoção. Ai, por favor, por favor, por favor. Marcia e Daniele, a Dani, toparam o desafio da Escola do Amor, de fazer um passeio diferente do que eles estão acostumados. Olha que a gente tem o marrom e tem o branco, aí você escolhe qual que você quer. Então vamos perguntar a ele, qual é o mais mansinho. Eu acho que a dama anda no branco, né? Mas para que tudo corra com segurança, teremos os conselhos do nosso cowboy. Sempre montar do lado esquerdo do animal. Você primeiro põe a perna esquerda e com o impulso da perna, não do corpo, você eleva o seu corpo. Olha, me dá só um minuto. Deixa eu fazer isso antes de você gravar, por favor. Não briga com a gente, Dani, mas não deu para resistir. Ele está gravando isso. Um, dois, três. Bom, eu não vou pedir ajuda do Paulo, que eu vou ficar mal com os meus alunos, né? Antes de sair, algumas dicas para controlar o animal. Nesse caso, Pingo e Princesa. Solta. Essa é a princesa. Ela está me parecendo muito boazinha. Ele ama cavalos. Eu já tenho... Eu acho lindo. E ela topou o desafio, né? Tá vendo só? Mas tem um detalhe aí. Isso não é se anular. É você ter prazer em dividir um momento que a outra pessoa gosta. Márcio e Dani estão casados há 17 anos. Se conheceram quando ainda eram bem jovens. Primeiro momento em que a gente se viu pela primeira vez, de longe até. Não foi nem num contato que alguém tenha apresentado. Isso não aconteceu conosco. Quando a gente cruzou os olhares, eu já tive a certeza. Era ele. Era ele. Agora a gente vai deixar o casal namorar um pouquinho. Afinal de contas, né? O passeio é deles. Nem a fé, a princesa deu paz pra Dani. E quando o Dani consegue domar a princesa, é a vez do pingo aprontar. Olha o que acontecia atrás de mim. É com emoção, né? Com emoção. É com emoção, né? Mas nada consegue atrapalhar a sintonia desses dois. Esse cavalo aí tava parecendo mais na festa do peão. Pulava como nunca. O meu sem comentário. Mas viu que eu tenho jeito pra cavaleiro, né? É, tem muito casal precisando fazer alguma coisinha diferente por aí. Pois é. De repente, o jantar a dois parece menos prazeroso do que cada um com seu prato na mão na frente da TV. A tão aguardada hora de irem juntos para a cama torna-se desinteressante. O final de semana, outra hora tão esperado, fica um tédio. E o computador parece um amante que rouba o cônjuge. O que era novidade ontem, hoje não tem mais graça. Passear, só se os amigos forem juntos para divertir. Qualquer conversa, dois, gira em torno de filhos e problemas. Onde foi parar o prazer do casamento? Será que tudo era uma fantasia? E a carruagem virou uma abóbora? Muito provavelmente, a rotina bateu a porta do casal. Esse é o problema. Existe um grande problema, ao meu ver, que eu até intitulo como a síndrome do passeio por nome. O que seria isso? No começo do relacionamento, tem insegurança, o medo de perder, tem todo um investimento para você manter o parceiro, a parceira ao lado. Só que a partir do momento que você vai ficando mais seguro, você vai erroneamente relaxando. É como se realmente você pegasse aquela pessoa e olha, ele está em meu nome. Por isso que eu brinco com a síndrome do passeio por nome. E o grande problema acontece pela falta de investimento no relacionamento. Então assim, relacionamento, a gente tem que investir sempre, diariamente. Claro, não é uma coisa pesada, em que você tem que colocar na agenda. Preciso acordar, dar um beijo. Não, é uma coisa natural. Olha, um grande erro que acontece, eu diria não só no relacionamento, mas no dia a dia nosso, é nós colocarmos a nossa vida no automático. Então, dificilmente nós paramos para pensar o que eu fiz hoje, o que eu tenho que melhorar, é onde eu me posicionei de forma correta, aonde não. Enfim, a gente simplesmente vai vivendo, colocando tarefas, problemas para serem enfrentados e não paramos para essa reflexão. Para o relacionamento, é extremamente importante que a gente para e perceba. Afinal, é uma empresa tocada por duas pessoas. E por que não estar sempre atentos para conversarem, para chegarem às conclusões e às melhoras? Então a comunicação, eu diria que é fundamental. A relação sexual, o interesse sexual, começa no bom dia, na harmonia de cada acordar. E não só no meio da tarde, à noite, enfim, isso é um grande erro. Concomitantemente, se não há um investimento diário, não há uma percepção de melhora do relacionamento, a consequência vai dar. Na falta da libido, na falta de motivação de estar com o parceiro, a falta de motivação até de sair com o parceiro. Então a relação sexual não é só o ponto sexual, e sim todo o entorno. Não existe o sexo, a relação sexual, sem ter um relacionamento com a harmonia. Acho extremamente importante sempre, sempre, sempre se perceber dentro do relacionamento. A rotina só é instalada quando não há percepção e quando as pessoas não se comunicam. A rotina pode ser, sim, muito prazerosa, desde que você tenha um olhar e você equilibre esse relacionamento para um prazer. Afinal, jantar num bom restaurante todos os dias é extremamente prazeroso, mesmo que isso seja uma rotina. Então o relacionamento dá pra ser rotina positiva. Precisamos tirar o título rotina de forma pejorativa e sim valorizar uma rotina positiva. Isso existe e é possível. É, deve-se considerar a dica do psicólogo, né? Vamos levar em conta e ver o que precisamos ajustar nesse relacionamento aí, que não tá legal. Agora eu quero que você conheça o casal aqui, o Eliton e a Luzinete, três anos de casados. E o problema do Eliton, era o videogame, Luzinete? Era, jogava muito videogame. A gente não tinha tempo pra nada. Mas já do início do casamento? Não, do início não. É, do namoro, ele não jogava. Aí depois foi que eu fui conhecendo. Aí vocês se casaram e depois de quanto tempo de casado ele começou com esse vício? Não, já começou, já. Já do início, então? Já do início, já. O que é isso, Eliton? O casamento não era novidade pra você? Precisava do videogame? Era novidade, só que desde pequeno. Eu comecei seis anos de idade. Pra mim era normal. Pra mim eu jogar todo dia era normal. E pra mim isso não tava afetando ela. Todo dia, todo dia. Mas ela não reclamava com você? Demais. Então tava afetando. Só que eu não queria enxergar. Quando vocês namoravam, você abria mão do videogame pra sair com ela, pra levá-la pra passear? E aí casou, não precisava mais? Aí que é o problema. Eu peguei, desde abri mão eu continuei jogando. Continuei, continuei. Só que aí, eu ia dormir e ela ficava nervosa. Só que pra mim era normal. E virou rotina. Virou um negócio, todo dia briga. Ficou viciado mesmo. Ah, então era assim. É normal mulher ficar reclamando. Isso, virou isso. Num casamento é assim mesmo. Que até eu falava pra ela assim, você fica brigando comigo, eu não saio pra balada, eu não fico bebendo, não fico viciado de nada. Eu só fico dentro de casa. E você reclama. Só que que adiantou uma pessoa morando com a outra e não dando atenção. Só que eu não enxergava isso. Aí com o passar do tempo eu comecei a enxergar. Agora, Luzinete, você pensou em desistir desse casamento por causa disso? Pensei muito. Muito. Eu chorava demais. Eu falava que meu casamento era só uma faça. Porque pros outros a gente dava risada, a gente era feliz. Só que quando chegava em casa, aí mais briga, mais briga. Vivia de aparência. De aparência. Que isso. Era. Muito de aparência. Porque na frente dos outros a gente era uma coisa. Mas quando era dentro de casa, a gente não conversava. Voltava de casa, do trabalho. Aí não conversava nem nada. Ia dormir, eu com raiva dele. E tipo assim, acho que ele achava que era normal. Quer dizer, nós falamos a respeito do computador, mas o computador, o videogame, inclui tudo que acaba prejudicando o relacionamento de muitos casais. Casados há mais de 30 anos, Edson e Zuleika Mourão transformaram a rotina numa diversão constante. Mas o meu marido é uma ótima companhia. Ele topa tudo. Ela também. Falou e saiu. Cinco minutos, tá que não me belou. Prontinha. Isso. Pra sair. Os dois ganharam mais liberdade quando o primeiro filho, Ricardo, se casou. Na sequência, a filha Silmara. Temos a liberdade de sair de manhã, de tarde, de noite, pra qualquer lugar. Eu não tenho que me preocupar com o filho. Só falta agora irem de mochilão. Toda vez que viajam, e as viagens são frequentes, o melhor para eles é não planejar muito. Caso contrário, não sobra espaço para serem surpreendidos por algumas coisas boas que o destino reserva. Nós viajamos agora pro sul aí, dez dias, né? Vamos parar lá todinho. Fomos parar lá em Foz do Iguaçu. Ela perguntava, tava do carro, pra onde nós vamos? Ela falou, pra lá. Aquela direção que nós estamos indo. E vamos. Vamos dar de roteiro, vamos dar uma olhada no mapa, vamos para onde nós vamos e pronto. Eu não tenho que ficar preocupado com o hotel. E chega lá, sempre dá certo. O casal Mourão é o exemplo de que nem tudo acaba quando os filhos saem de casa. Muito pelo contrário. Para eles, esse é o momento de aproveitar a vida. Nossa, a gente tem que agradecer a Deus que a gente tá a todo vapor. Então vamos aproveitar essa frase. É o casal fez aí do limão a limonada, né? Esses estão sabendo aproveitar o casamento na melhor idade, né? Enquanto tem muitos reclamando, que já tá muito tempo junto, que nada mais é novidade, que a idade tá chegando, esses estão como um belo exemplo, né? E se dando bem, né? Quero voltar com os nossos convidados. Como foi, Luzinete, que resolveu o problema entre vocês? Quem buscou ajuda primeiro? Foi ele que buscou. Você? Eu busquei. Não aguentava mais aquela situação? Não aguentava, porque eu ia dormir sabendo quando eu parasse de jogar, ela ia ficar com raiva de mim. A gente ia ficar sem falar. Vocês conheceram a terapia do amor por um convite ou um programa? Foi por um convite. É. Aí você chegou à terapia e conseguiu enxergar que existia um problema em você. Sim. Quando eu cheguei lá, eu comecei a enxergar coisas que, tipo assim, que eu não gostaria pra mim, porque era, tipo assim, o que eu faria pra ela e ela não faria pra mim, você entendeu? Aí eu comecei a enxergar o que? Tentar agradar ela. Fazer o que ela fizesse pra mim e eu gostaria que ela fizesse pra ela. Você entendeu? E logo em seguida, você foi ou esperou a mudança dele? Não, eu esperei a mudança dele. Ah, tá. Quando você viu que ele tava diferente, aí você tomou a iniciativa. É. Aí eu percebi a diferença dele, aí eu comecei a ir também. Mas por quê? Você não tava acreditando que ele ia mudar, que ele ia se esforçar? É, porque outras vezes ele tentava parar, só porque aí ele não conseguia. Quer dizer, mesmo lutando, você não conseguia, porque a pessoa não consegue mudar sozinha. Ela não consegue mudar na força do braço. Não tem jeito. Você tem que buscar ajuda da maneira certa. É o que nós procuramos fazer dentro da aula presencial, na terapia do amor, né? É, toda quinta-feira a gente tá ali, né? Ensinando, orientando, abrindo a visão, mostrando que tem como ser diferente sim. Porque a pessoa, quando ela tá em meio ao problema, ela se sente perdida. Ela não sabe como agir. Muitas vezes é assim. E nós estamos aqui pra mostrar um caminho. E mostramos o tempo todo resultados. Porque tem muita gente descrente. Muita gente que não acredita mais na mudança. Por isso, nós estamos sempre mostrando mudanças, transformações que alcançamos através da terapia do amor. Que foi o caso dos dois, né? Você passou aí, começou a buscar também. Aí você enxergou que precisava mudar. Você também. E hoje são felizes. Hoje somos. O casamento foi restaurado. Foi restaurado. Hoje a gente sai, a gente conversa, a gente não conversava. Acabou aquele negócio de rotina? Acabou. Não tem mais isso? Não. A gente conversa, a gente vê filme e a gente se diverte bastante. E o videogame? Ah, hoje é... Nossa, é moderado. É. Muito moderado. Tem o equilíbrio. Hoje tem. Não quer dizer que se eliminou, mas tudo com equilíbrio. Isso. Para não ter problema no relacionamento, né? Aham. Obrigado pela participação de vocês aqui na Escola do Amor. E é isso. Quando a pessoa tem um equilíbrio e alcança esse equilíbrio, ela é feliz. Agora, é o que nós ensinamos os casais, é o que nós ensinamos aqueles que têm buscado a felicidade dentro da aula presencial, a terapia do amor, que acontece na quinta-feira, que daqui a pouco nós vamos falar a respeito dela. Cris e Renato em Portugal. Aí uma dica de passeio. Cascais. Portugal é um lugar que traz que tipo de ideia, pensamento para vocês? Cada cenário, né? A arquitetura bem antiga, né? Muita história. Vai remeter você ao passado. E são coisas assim também que trazem de volta aqueles valores antigos. Nós sempre falamos na Escola do Amor que os princípios antigos, o amor à moda antiga, costumava funcionar mais. Quando você andar por esses lugares em Portugal, você vai ser lembrado desses valores antigos. Sempre ficar olhando para trás os nossos avós, como que eles praticavam aquele amor mais sólido, com uma base mais sólida. Quando se fala dos valores antigos, muitas pessoas acham que é quadrado, né? Só que são com os valores antigos que a gente consegue um relacionamento feliz. E isso que funciona, gente! Olha, hoje nós estamos dando uma palinha de todo mundo como quebrar essa rotina no relacionamento e ser uma pessoa feliz, não importa o tempo de casado, né? É, e vocês daqui a pouquinho vão ter uma surpresa. Temos hoje um casal, professores de dança aqui no estúdio conosco. Fique atento aí, para você ter mais uma opção para sair da rotina. E você pode postar o seu comentário, iurdetv.com ou facebook.com.br escola do amor e falar a respeito do assunto, o que você pensa, principalmente você que está cansado do relacionamento que está vivendo. A pessoa, quando cai na rotina, ela acha o seguinte, esse relacionamento já deu o que tinha que dar. É melhor eu trocar de companheiro? É melhor eu trocar a minha companheira? Não! Você precisa buscar alternativas para reacender essa chama do amor, reacender aquilo que está apagado dentro do relacionamento. E é o que nós ensinamos na terapia. Nós ensinamos, e eu quero ressaltar isso hoje, a respeito de como você tratar a pessoa, como você agir em relação a ela. Trabalhamos com os solteiros, preparando o solteiro para um futuro feliz. E tudo isso é possível nesse investimento no amor, na vida sentimental. Por isso, se você não conhece a terapia, eu quero fazer um convite aqui, aqueles que nunca estiveram conosco, você que já esteve uma vez ou outra, deixou de lutar, às três da tarde e às oito da noite, nesta quinta-feira, nós estaremos trabalhando com a vida sentimental e ajudando a todos. Aqui na Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800 em Santo Amaro. Em instantes, você vai ver resultados da terapia do amor e o que acontece dentro dessa aula presencial. Robson. Daniela. Como que era a vida sentimental, Daniela? Era totalmente destruída, porque tinha muita briga, separações, eu coloquei ele para fora três vezes, que a problemática da relação era eu, eu era chata. Muito chata. Muito chata, eu era insuportável, eu não tinha o espírito do amor, eu tinha o espírito de qualquer outro, do ódio, da briga, da confusão. O espírito da chatice. Da chatice, a dona encrenca, era eu. Agora, até que ponto você era chata? Ao extremo, eu avançava nele, igual um bicho, assim, eu avançava, eu queria, acho que tirar sangue dele. E as brigas eram por motivos banais, era, ele saia de manhã para trabalhar e eu olhava e eu falava, eu falei para ele que o chinelo não era ali. Quando ele voltava, eu já estava com o chinelo, com a toalha, com tudo já na cabeça, para ir para cima dele. Ela era pavio curto? Pavio curto. Chegava em casa, a massa estava pronta, briga direto, e eu... Não tinha acordo? Não, não tinha acordo nenhum, já chegava, já chegava brigando. Pensaram em separação? Sim, três vezes, ela colocou-me fora da casa três vezes. Quer dizer, ele não se separou de você, você expulsou ele de casa? Eu expulsei, com roupa e tudo, e eu era tão chata, que eu ainda falava para ele, vai embora e traz o carro, hein? Vai embora, tira suas roupas e traz o carro de volta. Como mudou isso? Você conheceu por um convite ou um programa a terapia? Então, a gente ouviu falar da terapia do amor, a gente, o estopim mesmo, é porque a gente tinha um filho pequeno, né? Eu falei assim, nossa, eu vou ficar mãe solteira por aí, então vamos ver o que que dá. E a gente foi, e aí através dos ensinamentos que ensinando, fui colocando em prática, fui aprendendo como eu era causadora dos problemas, eu também teria que trazer a solução. Então, fui aprendendo como ser uma mulher de Deus, de verdade, não uma esposa, uma mulher, mas uma esposa de Deus mesmo. Ela mudou? Muito, 100%. E o casamento hoje, hoje, abençoado. Ele também mudou, né? Ele sempre foi muito sossegado, nas brigas eu brigava sozinha. E mais briga lá, não? Não, senhor. Não, senhor, antes da risada o tempo inteiro, porque nós somos amigos, né? Antes de ser marido e mulher, é amizade. Existe o companheirismo, existe a união no casal. Total. Parabéns, então, para os dois, tá? Se os traumas do passado, as traições, o desprezo e a solidão são alguns dos motivos que endureceram o seu coração, na terapia do amor, você vai aprender a se libertar das mágoas e quebrantar o coração, para a felicidade e a realização na vida sentimental. A terapia do amor, nesta quinta-feira, às três da tarde e às oito da noite, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. A terapia do amor, como nós acabamos de ver, ela tem feito um papel fundamental na vida de muitos casais, muitos relacionamentos que estavam mal e foram recuperados nesse trabalho. Então, para que deixar para depois? Se você pode restaurar o seu relacionamento, se você pode mudar isso. Dicas importantes, coisas simples que você faz e que vai melhorar aquela relação e que vai resolver o problema. E também, quando nós ajudamos os solteiros, porque, quantos solteiros hoje, infelizes, desacreditados do amor, porque namorou uma pessoa, não deu certo, namorou outra, não deu certo, e você está começando a acreditar nessa história, que nasceu para ficar sozinho, para viver na solidão, que você é azarado mesmo, que você não vai conseguir ninguém. E aí vem aquele monte de piadinhas, não é isso? As pessoas pressionam você pela sua idade, pelo tempo que você está sozinho, e aí quando é que você vai casar, está encalhado, isso e aquilo, e isso vai entristecendo a pessoa. A felicidade está ao alcance de todos. Agora, o erro que muita gente comete é esse, ao invés dela buscar pela vida sentimental, ela se entrega a essa ideia que ela não vai conseguir, que ela não vai ser feliz. E quando a pessoa se entrega, ela não resolve isso mais. Porque você ficar parado, sofrendo, pensando que poderia ser diferente, sem tomar atitude para que seja diferente, não vai mudar nada. As milhares de pessoas que têm participado da terapia são pessoas determinadas, positivas, e é isso que eu quero que você venha buscar nessa quinta-feira. Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Nós estaremos às três da tarde, como também às oito da noite. Zona Sul de São Paulo, e eu quero que você não considere distância, muito menos dificuldade, porque as dificuldades aparecem no objetivo de desanimar você, de querer impedir você de lutar. Nós estaremos juntos nesse trabalho pela vida sentimental, para ajudar você a ser uma pessoa feliz. E vir a terapia do amor, também é uma ótima opção para sair da rotina, né? Claro, onde nós ensinamos nesse trabalho, na terapia, a oportunidade da realização do sonho sentimental. E as dicas que são importantes também, para você vencer a rotina, sem sombra de dúvida. E aqui temos a opinião dos nossos alunos. A Zenilda disse assim, não precisa de dinheiro, às vezes falta é vontade mesmo. Aí a rotina vem como um troféu, coisas simples vão ficando para trás, como um café da manhã na cama, um beijo ao acordar, um passeio no parque, sei lá, coisas simples. A Nayara, sempre recomeçar e conquistá-lo todos os dias. A Ana, estar em constante renovação, sempre fazendo algo novo. Andréia, diálogo, cozinhar junto, passear e surpresinhas sem data importante, seja um presente ou uma comida diferente. Ana Paula, acordar com um beijo e servir café na cama. As nossas alunas estão requerendo muito um acordar com um beijo, hein, alunos? Fiquem atentos, resolvam isso. Muitos casais procuram aulas de dança também para fazer bonito na festa de casamento. O tradicional para o moderno, não importa o jeito, a data ou o mês, o que vale mesmo é tornar o casamento único. Depois do momento tão esperado do sim na igreja, é hora de surpreender no salão e nada como uma boa dança. Mas eu não estou falando das clássicas valsas, e sim do ritmo frenético do mambo. Flávia e Alexandre gostaram da ideia. E é nesse molejo que os nossos pombinhos vão firmando cada passo. Por que o mambo? Ah, porque é uma dança latina, nosso típico de dança, meio agitada, a gente não queria uma coisa mais divertida na festa. E é uma surpresa, né, para todo mundo que sai de uma valsa e entra numa música totalmente diferente, descontraída, a pessoa se surpreende, né. Eles estão juntos há dois anos. As coisas fluíram super bem. Com seis meses de namoro, eles já estavam noivos. O que o noivado significa para vocês? Eu acho que é firmar um compromisso mais sério, né. Então a gente tinha realmente a intenção de casar e com o noivado ele sela esse compromisso sério que a gente quer para nós. E tem gente que pula essa etapa, né, não acredita em noivado. O que vocês acham? Bom, atualmente eu acho que é uma situação até normal, do jeito que nós vemos, uma loucura todo dia. Mas eu ainda acredito nessa coisa de se conhecer um pouco melhor mesmo, assumindo o compromisso, tendo um grau de responsabilidade maior ainda, até perante a família. Porque, afinal de contas, né, a gente pediu a mão dela de casamento perante ao pai dela. Então, imagina a situação. Então, acho que é uma coisa meio tradicional. Quem é o mais durão aqui do casal, que teve mais dificuldades? Eu, sou eu. Sempre o homem, é sempre o mais difícil, né. Relutou? Não, não vou dançar, relutou? Sempre. Como qualquer homem, quase sempre reluta, né. Mas, não sei, tem... é bom desafio. Que desafio que nada! O Alexandre está mandando super bem. Olha só a animação. A Flávia que se cuide. Não se sabe exatamente onde começou as coreografias de casais. Mas o fato é que a moda se espalhou pelo mundo inteiro. Em muitos casamentos, até os padrinhos e amigos entram literalmente na dança. Para ficarem sincronizados, alguns pombinhos recorrem às aulas de dança. Elas custam, em média, 700 reais. O que dá direito a 10 aulas com duração de uma hora cada uma. Mas esta não é a única maneira de aprender a dançar. A dica que eu daria é a gente dançar uma valsa bem dançada. E, por exemplo, a gente poderia aprender juntos um passinho aqui de valsa muito simples. E que já faria uma diferença muito grande na dança de qualquer casal. E eu te convidaria, inclusive, para aprender agora, de sopetão, assim, junto com o pessoal de casa também que quiser. A gente aprende um passo bonito de valsa aqui agora. Que tal? Eu topo. Então vamos lá. O cavaleiro vai abraçar a dama com a sua mão direita, vai oferecer a sua mão esquerda para receber a mão da dama. E a gente vai fazer assim, indo para frente com a perna esquerda, indo para trás com a perna direita. Isso vale para os dois. Para um lado e para o outro. Como se fosse uma cruz. Exatamente. Para quem está olhando de cima, a gente está desenhando uma cruz no chão. Dá para dar uma viradinha para dar um charminho? Dá para dar uma incrementada no final do passo. Olha só. Obrigada, professor. É isso aí, alunos da Escola do Amor. Esse foi mais um quadro a dois. E o bom de tudo isso é que dá para fazer em casa. Até a próxima. É, dança é dança, né? Ai, estou até nervosa com o que vai acontecer daqui a pouco. Vamos apresentar aqui os nossos convidados, Renato e Vanessa, eles que são professores de dança, né, Renato? É isso aí. Tudo que é dança. Olha, todos os ritmos da dança de salão. E você, Vanessa, segue os passos dele? Sigo, todos os passos dele. Vai, estou junto. Muito bem. Você foi buscar aulas? Isso. Isso. Sou professora de artes e aí eu gostaria de aprender melhor os passos para passar para os meus alunos. E um amigo meu me indicou para eu ir lá, que é perto de casa, né? E aí eu fiquei um ano ainda para ir, ficava com vergonha, achava que eu não sabia nada, muita vergonha. E acabei indo lá. E ele me recebeu muito bem, já veio me explicando a didática, falou tudo certinho como que era, os jeitinhos e eu gostei. E me apaixonei por ele também. Aí o interesse pela aula de dança aumentou, né? Não faltei nunca mais. Nunca faltou numa aula, nunca. Dedicada mesmo. Super, hiper, mega, ultra, master, blaster. Quer dizer, Renato, que foi assim que vocês se conheceram? Exatamente. Ela foi minha aluna, né? E aí eu convidei ela depois de três meses, né? Ela na aula, trocando olhares, aquelas coisas, né? Para ir em um dos bailes que eu fazia. Foi nesse dia do baile que nós ficamos juntos a primeira vez. Foi no final de julho. Inclusive, completou três anos agora. E pode esse negócio de professor com aluna? É, eu não sou muito chegado a essas coisas, não. Não, sinceramente, eu acho que não é muito profissional, entendeu? Mas com ela foi um caso à parte. Não teve jeito. Foi uma coisa que não teve como, assim, evitar. Agora vocês trabalham juntos? Trabalhamos, trabalhamos. Foi lá dançar com ele. Isso, fiquei dançando. Aí eu acompanho ele nos bailes, nos cursos, em tudo. Aí a sua aula de artes passou para a aula de dança. Será que tem muita gente que procura aprender a dançar para quebrar a rotina? É o que o nosso professor vai nos contar agora. Olha, gente, eu acho que esse negócio da dança é uma atividade prazerosa, entendeu? Que mexe com a mente, trabalha ou exercita o corpo. É comum pessoas que vão lá só pra fazer um curso rápido, aprender a dançar, e acabam ficando sempre como alunos, dando continuidade de uma dança pra outra? Ó, nosso projeto, ele integra tanto a dança de salão, né? Nós temos os bailes e temos viagens também, dançantes. Então, acaba tendo uma rede social de entretenimento, não é só o curso. Vocês dançam no particular também? Dançamos. No jantar romântico? É, vamos em bailes também, vai namorar um pouquinho, né? Vai sair da rotina um pouco também, né? Porque nós já trabalhamos com bailes, mas nós trabalhamos. Aí temos que sair de vez em quando com a polícia de casa. A gente pode dizer que professores de dança nunca caem na rotina ou seria exagero? Cai sim, né? Ah, eu acho que não. No nosso caso é difícil, porque a gente tá sempre atividades diversificadas, né? Nós temos a nossa rotina, lógico. Eu tenho minhas aulas pré-estabelecidas, ela tem a dela, tem a nossa vida dia a dia. Ela tem uma família dela específica, né? Eu tenho a minha, aí a gente tem a nossa família. Então, tem aquela trivial, mas nós temos esses algo mais, né? Que são as próprias viagens que a gente faz, os bailes, que tiram um pouco, quebram um pouco essa rotina. E a gente trabalha com pessoas, né? Tá sempre chegando pessoas novas, com dificuldades novas, com necessidades novas. Então, é um aprendizado de vida pra mim e tenho certeza pra Vanessa também. A gente acaba melhorando a qualidade de vida. Tanto que o nosso projeto chama Projeto Bem-Estar. Inclusive, a ideia nossa é dinamizar esse projeto em empresas, o dia, a semana do bem-estar, pra fazer uma interação, adquirir bons hábitos, melhora a qualidade de vida no seguinte aspecto. Trabalha a ansiedade da pessoa, concentração, né? Alguns hábitos que ela tem também, de trabalho, trabalha no sentido de trabalhar em grupo, né? Você vai ter que ser um casal, então você vai ter que se integrar uma sintonia, tempo e espaço. Você entendeu? Então, tem esse lado de segurança, o cavaleiro pra dama que ele tem que conduzir. Passa uma segurança pra dama, né? A dama também se sente segura com o cavaleiro. Então, isso daí melhora até o casal em si, né? Em todos os aspectos. É que os ritmos de dança que vocês trabalham, remete as pessoas ao passado, né? Aos bons costumes de antigamente, não é isso? Uma etiqueta, né? Aquela coisa do cavaleirismo. Você tem que se adaptar, né? As pessoas que não conhecem, porque os jovens, infelizmente, quebrou um pouco esse vínculo com esse cavaleirismo, né? Então, a gente passa a etiqueta também de como proceder no abordagem da dama, né? O posicionamento, o que cabe, o que não cabe, o que deve, o que não deve, entendeu? O que é até o vestuário também, em relação ao baile, tem um vestuário todo peculiar. Então, tudo isso, a gente passa, não é só a aula de dança. E eu falo que é cinco pontos a nossa aula. O primeiro ponto, que é a vitória, que você não imagina o quanto é para muitas pessoas, é chegar até o curso. É o primeiro passo. O segundo exercita o corpo, trabalha a mente. O quarto passo, se socializa, faz uma gama de novas amizades. E o quinto passo é o aprender a dançar. O primeiro passo é o aprender a dançar, não é o primordial. A pessoa vai com esse intuito, quando ela percebe... É um conjunto de coisas, né? Exatamente. E você tem uma história para contar para a gente, de um casal que chegou lá meio barro, meio tijolo, indefinido, com um casamento já estacionado, e que deram um up nesse relacionamento? Olha, nós temos o caso do seu Antônio e a Marinette, né? É... ele... a Marinette sabe dançar com desenvoltura, inclusive é uma das minhas alunas mais avançadas, e o seu Antônio não sabe dançar nada, não sabia, pelo menos, né? E aí, o que acontece? Eles se conheceram fora, mas a Marinette já era minha aluna, e ele já foi, meu aluno, foi uma coincidência incrível. E eles acabaram voltando juntos para o curso, eles se afastaram e tal, e voltaram juntos para o curso. Hoje eles já estão, já marcando a data do casamento, entendeu? Ele leva ela constantemente nos bailes, ela falou que a maior dificuldade dela foi trazer, porque ela se afastou do curso, exatamente por esse relacionamento, entendeu? E ela estava em briga já para separar dele, quando ela conseguiu convencê-lo a voltar para o curso, junto com ela. Foi aí que deu um up, hoje eles participam de todas as nossas atividades, ele está dançando super legal, entendeu? Porque ela já é uma baita dançarina, né? Então, para o cavaleiro é muito mais complicado. E eu fico imaginando, né? Se ela se relaciona com alguém que sabe dançar, é difícil. Se ele estivesse relacionando com uma pessoa e ela sabe, ele não sabe, quer dizer, parece que é um disparate, por isso que tem que correr atrás, né, Vanessa? Ainda bem que no nosso caso está tudo igual, né? Ninguém sabe nada. Imagina o Renato, professor de dança e a Vanessa não sabia dançar. Então, até por isso que ela correu atrás e tal, e hoje... Acho que não tem como, né? Eu acho que cativa a outra pessoa e acaba se tornando um hobby para o casal, né? É. A Vanessa, no caso, a Vanessa, ela veio muito tímida, muito tímida. Eu pegava na mão dela, porque eu usava ela como, assim, para fazer a didática, né? Para a demonstração. Então, eu pegava ela, porque ela já estava começando a criar uma movimentação mais avançada. Então, eu comecei a usar ela. Mas eu pegava na mão dela, ela suava, suava. A mão dela ficava... E o rosto dela ficava muito tímida. De tão tímida. Eu conheço bem esse tipo. Sou eu, sou um. Isso quebra também. A aula de dança quebra esse bloqueio da timidez também. Porque a timidez não sai para nada. Só prejudica, só atrapalha. Agora, professor Renato... Professora Vanessa... Puxa, que legal. Chega de conversa. Nós vamos a uma dica do Renato e da Cris. Nós vamos ter o Cruzeiro da Escola do Amor agora em 2014, em março de 2014. Nós gostaríamos de falar para você o porquê. Qual a ideia por trás deste Cruzeiro? Porque não é simplesmente um passeio. Não é? Não é simplesmente... Ah, férias. Vamos tirar umas férias. Vamos lá fazer turismo. Nos divertir. Não. É muito mais do que isso. O Cruzeiro da Escola do Amor não é um Cruzeiro como outros que você pode ver por aí, encontrar por aí. Porque o propósito principal é investir na família, investir no casamento, especialmente. E para que a pessoa aprenda a tirar um tempo da vida corrida que ela tem, da rotina que todos nós vivemos no trabalho, para que ela então possa parar e investir no maior bem que ela tem, que é o casamento dela. É, especialmente você que faz a obra de Deus. Você que é um obreiro, um obreiro. Ou você que está sempre na igreja. Sabe, às vezes, o que acontece? A gente se dá muito para as pessoas. A gente se dá muito para o trabalho, para os estudos, para o sustento da família. Mas, a gente esquece que se isso aqui não estiver bem, fica muito difícil isso aqui estar bem também. Porque está muito relacionado. O meu relacionamento com o Renato tem muito a ver com o meu relacionamento com Deus. Não tem como eu estar bem com Deus e estar mal com o Renato. Então, muitas pessoas, elas fazem muitas coisas, mas não tiram tempo para se relacionar, para fazer um bem para o relacionamento. E o que acontece? A mesma coisa acontece com Deus. Ela até trabalha muito, ela até faz muito para as pessoas, até mesmo ajudar as pessoas. Mas, o relacionamento dela com Deus não é beneficiado, porque não tira o tempo dela com Deus. Legal. Bom, o que é que nós vamos tentar aprender aqui, professor? Então, salsa. Salsa é um ritmo super quente, latino, gostoso. Você tem que manter um pouquinho de postura. muita ginga na cintura, né? É tudo que nós vamos ter. Não, mas é um trabalhinho fácil do contratempo, projeção. A basezinha dele é fácil, certo? Se você souber adaptar. E tudo é relacionado contratempo, projeções, perna de apoio. Essa é a base da dança. Bom, então vamos lá. Vamos na prática. Ó, o seguinte. De frente, né? Vamos ficar, a Vanessa vai ficar aqui posicionada. Se vocês puderem ficar um pouquinho mais... Aqui do lado? Exatamente. Desse lado aqui, isso. Pra vocês poderem ser... E observa a Vanessa, tá? A base é a Vanessa. Fica um pouquinho afastado um do outro. Isso, exatamente. O projeto é o seguinte. Projeto salsa. Pisa, pisa. Esse é o contratempo, ó. Que nem soldado, ó. Pisa, pisa. Exatamente. Vocês são soldados agora, tá? Daqui a pouco vocês vão galgar. Ser cabos, generais, etc. Então, projeção, vamos começar com a perna direita, só em formato de exercício. Perna direita pra frente. Você vê que eu jogo o corpo em cima da perna. É um trabalho de troca de peso. Voltamos no contratempo aqui no meio. Perna esquerda pra trás, alternando. Agora esquerda. Então vai ser essa movimentação. Contratempo, projeção. Pisa, pisa, projeção. Duas pisadas no meio. Pisa, pisa, projeção. Pisa, pisa, projeção. Ainda não estamos trabalhando o ritmo. Fica tranquila. Continua. Pisa, pisa. Isso, excelente. Pisa, pisa. Esquerda pra trás. Tá excelente. Por enquanto, tá ótimo. Aí, o que acontece? O contratempo, ele vai adequar a sintonia entre os partners. Por quê? Nesse contratempo, é o momento que a gente sai junto, né? Os dois saem juntos. Por isso que existe o contratempo. E também vai adequar ao ritmo. O contratempo é imperativo, nós temos esse entendimento. E as projeções, vai ser a continuidade desse contratempo. Eu quero agradecer, muito obrigado, professor Renato. Muito obrigado à professora Vanessa, de ter vindo aqui hoje na Escola do Amor. E assim, alunos, nós encerramos a nossa aula de hoje. E vamos finalizar, ao invés de colocarmos um clipe que sempre colocamos, vamos encerrar com os nossos professores dançando. Um abraço a todos e até a próxima. Aproveitem todas as dicas que demos hoje. Tchau. 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 Tchau.